Micareta de Feira de Santana 2015, uma festa multicultural. Acesse tvrbr.com.br e acompanhe todos os detalhes da melhor micareta do Brasil. Rede Baiana de Rádio na Micareta de Feira. Oferecimento, Governo do Estado, Bahia, Terra Mãe do Brasil, Kaiser, Cerveja Bem Cervejada e Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Vamos aoRo hidden com o ímbro ideal. O primeiro deixo de fazer o sailors, o favor rein Tell generoso, O primeiro tiny pozo symbolله com diversidade na Em�� 같아요. Todos os dois participantes do Brasil. Todos os dois participantes do Brasil sempre serão three disponíveis process..! O est法 meLLUS do Brasil, mas o cobrado há mais um tempo, um criação般 sem poderosa sozinho, para ser utilização. Obrigado. 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 Obrigado.